Olá! Hoje vamos falar sobre retórica, uma das sete artes liberais. Porém retórica é mais que isso, vamos falar de dominar ou ser dominado. Acompanhe esse vídeo e fique até o final, pois temos um exercício que vai lhe ensinar a desenvolver as suas habilidades de retórica ou você prefere ser dominado? A retórica é a arte e a prática de usar a linguagem de maneira eficaz e persuasiva para comunicar, persuadir ou influenciar um público específico. Originada na Grécia Antiga, a retórica foi inicialmente desenvolvida como uma habilidade essencial para os cidadãos participarem ativamente na vida política e social. Ao longo do tempo, ela evoluiu para abranger diversas áreas, incluindo a educação, o discurso público, a escrita e a argumentação. Os principais elementos da retórica incluem 1. Etos, 1. Credibilidade. Refere-se à credibilidade e autoridade do orador. Construir etos envolve estabelecer a confiança do público por meio de experiência, conhecimento e ética. 2. Patos, 1. Emoção. Envolve apelar às emoções do público para ganhar sua simpatia, despertar empatia ou criar uma conexão emocional. O uso adequado do patos pode tornar uma mensagem mais persuasiva e memorável. 3. Logos, 1. Lógica. Refere-se-á ao uso de argumentos lógicos e evidências para sustentar uma posição. O logos é crucial para estabelecer a validade e a coerência de uma mensagem. 4. Kairos, o oportunidade. Considera o contexto e o timing de uma mensagem. Uma mensagem eficaz deve ser apresentada no momento certo para maximizar seu impacto. 5. Tópica, 1 tópico. Envolve a escolha e o desenvolvimento de temas relevantes para a audiência. Uma abordagem eficaz da tópica considera as preocupações e interesses específicos do público-alvo. 6. Figuras de linguagem. O uso habilidoso de figuras de linguagem, como metáforas, metonimes e anáforas, pode adicionar ênfase, beleza e clareza à comunicação. Desenvolver habilidades retóricas requer prática, estudo e uma abordagem consciente para aprimorar suas habilidades de comunicação persuasiva. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a desenvolver a retórica. Na complexa tapeçaria da comunicação humana, a retórica emerge como uma ferramenta poderosa, capaz de moldar ideias, influenciar mentes, e, em última instância, transformar o curso da sociedade. O seu impacto transcende o simples ato de falar. É uma forma refinada de arte que busca não apenas transmitir informações, mas também persuadir, cativar e conquistar. Ao explorarmos o vasto campo da retórica, descobrimos um caminho fascinante e desafiador, onde a habilidade de dominar essa arte não apenas desperta o intelecto, mas também confere uma capacidade singular de impactar o mundo ao nosso redor. Esta jornada pela retórica é um convite para desvendar os segredos da persuasão eloquente, embarcando em uma busca pelo domínio de uma habilidade que transcende a mera comunicação, tornando-se uma força catalisadora para a mudança e a compreensão mais profunda. As artes liberais, ou artes liberais de trivium e quadrivium, são um conjunto de disciplinas educacionais tradicionalmente consideradas essenciais para o desenvolvimento intelectual de uma pessoa. A retórica desempenha um papel significativo na maçonaria, tanto na formação de um maçom quanto na prática maçonica no cotidiano, dentro ou fora da loja. Aqui estão alguns pontos para entender a importância da retórica na maçonaria. A maçonaria valoriza a comunicação clara e expressiva. A retórica capacita os maçons a transmitirem ideias de forma eficaz, seja durante rituais maçonicos, em discussões em loja ou ao se expressarem publicamente. Maçons frequentemente participam de palestras e apresentações sobre temas maçonicos. A retórica é essencial para desenvolver discursos persuasivos e informativos que possam inspirar e educar outros membros da loja. O uso da retórica é valorizado na maçonaria como uma ferramenta para aprofundar o entendimento e a reflexão sobre os ensinamentos maçonicos. Os maçons buscam expressar suas ideias de maneira eloquente e significativa. A retórica também é fundamental na comunicação de princípios éticos e valores morais que são fundamentais para a maçonaria. Os maçons são encorajados a comunicar e exemplificar esses princípios tanto dentro quanto fora da loja. A retórica é valiosa para os maçons ao discutirem temas variados em um espírito de respeito à diversidade de opiniões. A arte de persuadir é utilizada para construir entendimento e consenso. Maçons frequentemente ocupam posições de liderança dentro da loja. A capacidade de utilizar a retórica é crucial para inspirar e orientar outros membros, promovendo a coesão e a colaboração. A retórica é aplicada em interações fora da loja, contribuindo para a representação positiva da maçonaria na comunidade e para a promoção de seus princípios 1. Estude retórica. Leia obras clássicas sobre retórica. Os textos de filósofos como Aristóteles e Cícero oferecem insights valiosos. Explore recursos contemporâneos sobre comunicação persuasiva e técnicas retóricas. 2. Observe oradores habilidosos. Assista a discursos de oradores habilidosos. Isso pode incluir discursos políticos, palestras TED, debates, entre outros. Observe como eles estruturam seus argumentos, utilizam a linguagem e envolvem o público. 3. Pratique a escrita persuasiva. Escreva ensaios persuasivos, artigos de opinião ou discursos. Foque em desenvolver argumentos claros e convincentes. Refine suas habilidades de persuasão ao escolher tópicos relevantes e cativantes. 4. Participe de debates. Envolver-se em debates é uma ótima maneira de aprimorar suas habilidades de argumentação e pensar de forma rápida e eficaz. Pratique apresentar e defender seus pontos de vista de maneira clara e persuasiva. 5. Trabalhe na expressão oral. Pratique a oratória em frente a um espelho ou grave se falando. Observe sua postura, entonação e gestos. Trabalhe na modulação da voz para enfatizar pontos importantes e manter o interesse do público. 6. Desenvolva a consciência do público. Ao preparar discursos ou apresentações, leve em consideração quem é o seu público. Adapte sua linguagem e argumentos de acordo com as expectativas e valores deles. 7. Use figuras de linguagem. Experimente o uso de figuras de linguagem, como metáforas, analogias e aliterações. Elas podem adicionar expressividade e impacto à sua comunicação. 8. Solicite feedback. Peça feedback de colegas, professores ou mentores. Avaliações construtivas podem ajudar a identificar áreas para melhoria. Esteja aberto a críticas e use-as como oportunidades de aprendizado. 9. Pratique a escuta ativa. A retórica não é apenas sobre falar, também envolve escutar atentamente. Desenvolva habilidades de escuta para compreender as preocupações e perspectivas dos outros. 10. Crie oportunidades de falar em público. Aproveite oportunidades para falar em público sempre que possível. Isso pode incluir apresentações em sala de aula, discursos em eventos locais ou participação em clubes de debates. Lembre-se de que o desenvolvimento da retórica é um processo contínuo. À medida que você pratica e aprende, suas habilidades de comunicação persuasiva serão aprimoradas. Persistência e dedicação são fundamentais para se tornar um comunicador mais eficaz. Em resumo, a retórica desempenha um papel vital na maçonaria, ajudando os maçons a comunicarem-se eficazmente, aprofundarem seu entendimento dos ensinamentos maçonicos e contribuírem para o desenvolvimento pessoal e moral, tanto individualmente quanto como parte de uma comunidade maçonica. A retórica é amplamente aplicada em diversos contextos, incluindo discursos políticos, debates, publicidade, escrita persuasiva e até mesmo interações cotidianas. A habilidade de empregar a retórica eficazmente não apenas envolve escolher as palavras certas, mas também compreender profundamente a audiência, adaptar a mensagem ao contexto e buscar uma comunicação que seja ética e impactante. Em última análise, a retórica é uma ferramenta poderosa que capacita os comunicadores a influenciar positivamente as mentes e os corações de quem os ouve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto